Eu queria só voltar naquela sua primeira resposta que você falou. A gente pode discutir um pouco e apresentar observações e percepções a respeito dos gatilhos do arcabouço fiscal. Na sua visão, os gatilhos que foram colocados, eles são suficientes para impedir esse avanço das despesas e avanço e crescimento das despesas sem a fonte de receita? Os gatilhos que foram colocados até de alguma certa responsabilização, eles são suficientes e necessários? Como que está a sua visão a respeito disso? Eu queria entender um pouco melhor essa percepção que você comentou. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Não existe regra fiscal perfeita. Eu costumo dizer, desde que eu estava na instituição fiscal independente, que o Brasil é pródigo em criar regra fiscal. A gente é bom descrever uma lei, mas na hora de cumprir, aí a coisa começa a complicar. Lei de responsabilidade fiscal, se tivesse sido cumprida a risca desde maio de 2000, nós estávamos em outro Brasil. Estávamos num Brasil muito mais próspero, provavelmente já com uma dívida muito mais bem controlada e a situação fiscal superada. O problema é que a gente, quando a coisa aperta, começa a cair naquela tentação, como o Ulisses cai na tentação do canto da sereia, se não amarra bem as mãos ao mastro do navio, de fazer contabilidade criativa, subterfúgios aqui e acolá. Esse é o risco que precisa ser evitado. Eu entendo que os gatilhos que foram propostos no arcabouço são bons, porque eles são de duas naturezas. Primeiro, a regra de limite de gastos do arcabouço prevê que o limite de gastos poderá crescer pela variação real passada da receita líquida de transferências a estados e municípios acumulada em 12 meses até junho, multiplicada por 70%. Se você descumpre a meta de primário, esse 70 cai para 50, mas essa sanção valerá para T mais 2, quer dizer, para 2 anos à frente, e não para 1 ano à frente em relação ao ano de descumprimento. A outra questão, o outro gatilho, é um conjunto de medidas que estão previstas no artigo 167-A da Constituição, que vem lá da PEC emergencial, que redundou na emenda 109, medida essa da lavra do ministro Paulo Guedes, vale lembrar. E esses 10 gatilhos são, sim, importantes, porque se eles forem acionados, e aí eles já valem para T mais 1, o que você tem é a proibição para qualquer tipo de medida que aumente a despesa em termos reais. Só duas medidas é que ainda ficariam para um segundo momento, que é a proibição de reajustes salariais e concursos públicos. Mas contratação de comissionados, reestruturação de carreiras, outros tipos de concessão de auxílios, vantagens, etc., tudo isso fica já proibido caso a meta de primário seja rompida. É por essa razão, e por isso que eu não acho, que os gatilhos são frouxos, não. Podiam ser mais duros, podiam ser acionados antes, podíamos ter uma regra de gastos um pouco mais dura, mas o fato é que, mesmo esses gatilhos um pouco mais flexíveis, não serão fáceis de serem acionados. O ministro Fernando Haddad vai ter um grande teste no ano que vem, lá no final de março, que é o período em que você tem que apresentar o chamado relatório de avaliação bimestral do orçamento, caso ele tenha que romper a meta e anunciar isso, para defender junto às alas mais gastadoras do governo o acionamento dessas medidas. E aí